É possível evoluir do E2 para outro visto que leve ao green card após cinco anos de E2? E já que o E2 não leva ao green card, o que fazer? Muita gente tem essa pergunta, muitas pessoas querem saber sobre isso, até porque o E2 não é um visto, ele é um visto temporário, mas o E2 ele por si só não leva ao green card, ele não é um visto de residência. Então, quem pretende ficar com green card dentro dos Estados Unidos e tem um visto E2, ele pode, depois de quatro anos e pouco, cinco anos, eu costumo falar para as pessoas, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, o tipo de negócio que você faz dentro dos Estados Unidos pesa muito, o sucesso desse negócio pesa muito, por quê? Vou dar um exemplo para vocês, vocês podem sair do E2 e ir para um outro visto de green card. Vamos dizer que você, depois de cinco anos, o seu negócio está super bacana, está sensacional, faturando muito dinheiro, você está super bem, consegue alavancar um crédito dentro dos Estados Unidos, porque em cinco anos você vai ter um credit history muito bacana, você resolve fazer um EB-5, aí você aplica um EB-5. Outra situação, seu negócio vai muito bem, você consegue fazer um negócio ter sucesso dentro dos Estados Unidos, por que não um EB-2? Por, na área de empresário, né? Então assim, abrem alguns leques, que eu tenho certeza que na hora que a pessoa tiver com o tempo, a maturidade, a capacidade, quem estiver te instruindo, quem estiver fazendo o seu processo, quem estiver cuidando disso, ele vai saber enxergar qual é a melhor situação, ele vai ter ali o ajuste fino, esse ajuste fino, lembra? Que eu já falei em vários vídeos pra vocês, ele vem com o tempo. Então, muita gente se arrisca a fazer pelo baratinho, pelo... Calma, né? Nós estamos falando aí numa série de situações que precisam ser analisadas e olhadas como um todo. Tenho certeza que você vai saber a escolha direitinho, quem vai te orientar, e essa pessoa eu tenho certeza absoluta também, que vai saber trazer pra você a melhor solução pra que você possa migrar de um E2 para um outro visto que não tem vínculo nenhum com o E2 que vai dar pra você o green card no momento oportuno, ok?